Tá piscando, tá gravando, salve salve, salve gatinha, salve rapaziada Boa tarde, boa tarde, hoje quinta-feira Viemos em casa, chegamos de São Paulo Fechamos o carro lavando porque ele está imundo Porque fomos para São Paulo com ele Capa não presta, hein? Não vou devolver, não vou nada porque usei ela Infelizmente ela deu até uma rasgada Então Não é legal, né? Deveria ter devolvido a hora que eu abri A hora que eu abri eu já imaginei que era badarosa, cara Mas fazer o que, né, mano? Tá tudo certo Boa tarde, boa tarde, quem você fala aqui é Kleber Ai, caralho Falando pesado da porra, mano Beleza Os meninos dão um trato no gramado aí do condomínio Os caras trabalham, hein, filho? É, eles que fazem essa parte Queimam, gente, esternas, a bolsa da Sena Dos condomínios Seis, é queimais Os caras trabalham Começam a fila de costana, hein, filho? É Então é isso aí Boa tarde, boa tarde Que tarde linda, maravilhosa Que fazem em Dayatuba Obrigado a todos vocês aí Obrigado pelo carinho, por assistir os meus vídeos Fazendo seus comentários, fazendo as suas compras Mercado Livre lá tá O negócio tá louco, hein mano Os caras tão tudo brabo Mas Não fiquem bravos não Que vai dar tudo certo XI Marquinhos, o que ele tá fazendo aí Deu pra entender mais nada Ai, cacete Você está autorizado, muito obrigado Então rapaziada aí do Mercado Livre Um pouquinho de paciência que vai chegar Hoje adiantamos bastante Ontem postamos acho que 14 escapamentos Deus é pai Deus é muito bom Fala sério, mano Arrumamos o que fazer aí Talvez domingão iremos Levar as três motos lá no Serra Azul Deixar a Hornets lá Pra rapaziada ver se se interessarem Patrocinar o sorteio aí pra rapaziada A gente Garante aí alguns seguidores para vocês Mas não seguidores relâmpagos, né Que acabou a promoção Os caras vão embora A gente tenta ver que esses Novos seguidores que daremos pra você Eles fiquem aí com você Se você tiver um conteúdo, né A proposta é essa Então nós temos conteúdo Gerando conteúdo Essa que é a verdade, mano Olha lá o Focus Qualquer hora eu paro aí pra perguntar Quanto que ele quer no Focus É Tratóizão, hein, mano Vários tratóis Monstra das monstras Aí vamos levar o Bequim A XJ-Turro vai de Fiorex E a Hornets e a Bequim vão rodando Vai Giovana Tá em Goiânia A última corrida da Superbike Deste ano É E aí E aí E aí Essa é a última corrida do ano Superbike Caralho Tive que acelerar hoje pra pegar o avião Porque não ia pegar o avião Se não sou eu no piloto Eu ia perder o avião Coitadinha da Mercedes hoje Hoje ela sofreu A Yana inventou de ir pelo Waze O Waze mandou catar direito Ali no rodoanel Fumou numa quebrada Que porra que era aquela Avenida Pauliceia E até o fim E andei O embarque abriu Era 8 e 5 Acho que nós chegamos lá Era 8 e 20 Tipo quase 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 mesmo Hoje em dia o guarda Atrás do poste Mó bandido Carro escondido No guarda de reio Atrás do poste Com o pistolão Filha da puta É mas quem tem Waze Pelo menos isso aí É bom Fazer o que É Que as vezes é uma multa boba Você vem a 130 140 Tomou uma multa Aí fodeu Você tem um pouco de barbatia Você tem um pouco de barbatia Tem que passar pelos caras Não São Paulo é grande Dificilmente que ela vai te encontrar de novo Apesar de já me encontraram Não se acompanha com o Indaiatuba Não se acompanha com o Indaiatuba Não é mano Não se acompanha com outros caras E aí patinha pequena Oi patinha Pequena oi patinha pequena Que saudade de você Patinha pequena É E você E você Seu grandão Ah não para de lamber Vai E aí tá tudo certo Tudo certo O que é isso aqui chegou É Vixi Maria Capacete Cadê o capacete Está aqui ó Chegou mais um item aí do sorteio Junto com a Hornet Né então primeiro Olha o capacete mano Que vai ser sorteado Que legal hein J.R. Aero Fotografia Muito legal Então vamos lá Já temos aqui um kit Oxy Temos esse capacete De José Renato Estamos aguardando Chegar É Procto Né É Max Racing E é isso aí Valeu 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 Obrigado obrigado Até o próximo vídeo Tchau Tchau